Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montez, te ouvindo aí com mais uma incrível temporada de Modern. Vocês votaram entre os 5 decks e o deck vencedor foi Mardu Paromancer. Esse vai ser um Primer aí que vai durar mais ou menos meia hora, é o normal, e quem não conhece como funciona o Cabrito Montez, o tio explica. Isso daqui é um Primer, nós vamos explicar carta a carta e a função delas. Ele teve um boom agora, faz pouco tempo, vocês podem ver que ali o deck é Jerry Thompson do Pro Tour, rivais de Ixalan, ele ficou em segundo lugar, perdendo para um Lantern Control. Nós vamos usar esta versão, talvez a gente faça alguns ajustes para deixar ele de acordo com o nosso gosto. Funciona da seguinte forma, as temporadas do Cabrito Montez, novamente para que você não esteja aqui. Nós temos os Primers, nós vamos fazer mais ou menos 3 a 4 jogos e participar de uma liga, mostrando como funciona o deck para você aí. Sem mais delongas, vamos explicar por cima o que é a função do deck. Muitas pessoas hoje dizem que o Mardu Paromancer, ele é o novo Jundi, porque ele funciona com a mesma temática do Jundi. Como assim, tio? Ele trabalha em cima de Descartes, em Quisão de Cozulec, nós vamos falar mais quando a gente falar carta a carta, e capturar de pensamento. E ele também tem, no main deck, Brutalidade Coletiva e Destruição de Criaturas. Então, ele tem como função esgotar os recursos do oponente e depois ele recupera o deles com a carta Fulhão do Caos e mata o oponente. Então, ele é o mid-range, ou seja, ele demora para concluir o jogo, entretanto, ele controla o começo e o meio do jogo para conseguir aí depois colocar as suas ameaças. Então, é basicamente o mesmo esquema do Jundi. Ai, tio, então por que não jogar com o Jundi? Porque esse deck, apesar de falar que é Mardu para o Mante, se vocês observarem bem, ele só tem Lingen Souls, né? Que é Almas Penadas e Desgastar, Rasgar no Sideboard de Cartas Brancas. Ele é um deck, na verdade, um Rackdus disfarçado de Mardu. A brincadeira é justamente essa. Mesmo Almas Penadas tendo custo branco, você raramente vai usar pelo custo branco. Você vai, normalmente, usar pelo custo de recapitular. Então, o fato dele ter basicamente duas cores permite que ele use Lua Sangrenta, que é uma carta que é auto-win em vários decks modern, no main deck. O que deixa ele, de certa forma, mais ameaçador do que o próprio Jundi. Vamos lá explicar o deck. Depois a gente vai falar cada característica disso. Então, terrenos. O deck usa 20 terrenos, sendo eles Fatlands, né? Quatro Planícies Pantanosas aí, que é a Fete que busca ou Planície ou Pântano. Você paga um ponto de vida, sacrifica e busca uma Planície ou Pântano. Não precisa ser básica, essa é a grande vantagem de Planície Pantanosa. E Lamação Ensanguentado, que é o mesmo tipo de terreno, mas para Pântano ou Montanhas. Então, oito Fatlands aí. Depois ele usa quatro Fastlands, Penhastos da Fenda Negra. Inclusive, este deck foi responsável pelo salto de valor dessa carta. A gente olhando aqui pela nossa cotação, o preço médio está a 46 dólares. É isso mesmo, está bem caro esse terreno. Tem vários outros decks que estão usando eles também, mas o percursor do aumento de preço foi justamente o deck do Jerry Thompson. O que é que Penhastos da Fenda Negra faz? Ele é uma Fastland, ou seja, ele é uma land que entra rápido. Então, Penhastos de Fenda Negra entra no campo de batalha virado, a menos que você controle dois outros terrenos ou menos. Ou seja, se ele for até o terceiro terreno do turno, ele vai entrar desvirado. Como a curva desse deck, vocês podem perceber, é muito baixa, ela amarra no três, apesar de ter o folião do caos, você nunca vai conjurar folião do caos por esse valor todo. Então, acaba que para esse deck, Penhastos de Fenda Negra é quase uma Dual Land. Ela vai entrar aí dando a mana que ele precisa, preta ou vermelha. Além disso, também tem cripta de sangue, que é a Chotland, Pântano Montanha. Aí cai no que a gente falou, que pode ser buscado por Lamaçal ensanguentado ou Planície Pantanosa, pelo fato dela ser Pântano Montanha. O que faz cripta de sangue? Conforme ela entra em campo de batalha, você pode pagar dois pontos de vida. Se você não fizer isso, ela entra virada. Ou seja, se você pagar dois pontos de vida, ela entra em pé, pontinha para a ação. Apesar do tio ter falado que não usa quase mana branca, ele também tem uma fonte de mana branca, de repente precisa, mas é só uma, que é a fundição sagrada, que é a Chotland Montanha Planície. Ela faz a mesma coisa do que a lenda anterior, só que ao invés de dar mana vermelha e preta, ela dá mana vermelha e branca. Aí usa dois Pântanos Básicos e três Montanhas Básicas. Então é isso a base de mana deste deck. Ele conta com relativamente poucas criaturas, são apenas oito criaturas. Tá aí a criatura que dá nome para o deck, Piromante Jovem. O que ele faz? É uma criatura de custo 2, uma genérica e uma vermelha, do tipo humano, xamã. E toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, você coloca no campo de batalha uma ficha de criatura vermelha 1-1, do tipo elemental. E ela tem dois de poder e um de resistência. Como nós temos 29 instantâneas ou feitiços, são 29 cartas que ativam a habilidade do Piromante. Ou seja, você consegue valor conjurando seus feitiços, o que faz você gerar verdadeiras hordas aí. E nós temos também Fulhão do Caos. Inclusive, Fulhão do Caos foi o spoiler exclusivo do Henrique Amaral, da Blacker Lotus. O que faz Fulhão do Caos? Ele custa oito manas, é uma criatura do tipo Diabo Horror. Só que ele custa uma mana a menos para ser conjurado para cada card de mágica instantânea ou feitiço no cemitério. Como nós falamos, nós temos 29 mágicas que podem ser mandadas para o Grave. Logo, esse custo 6 normalmente se torna bem menor. Além disso, ele tem destreza. Toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, ou seja, nesse caso, mágica não criatura, é esse 29 mais 3 aqui. São 32 mágicas. É muita mágica para ativar a destreza dele. E quando ele entrar no campo de batalha, você descarta a sua mão e compra 3 cartas. Esse é o cara responsável por fazer você voltar ao jogo depois de você fazer seu setup inicial. Você baixa o Piramante Jovem, você dá os seus descartes, você mata a criatura do seu oponente e assim por diante. E depois, você com poucas cartas na mão, ou com cartas que não lhe são mais úteis, algum terreno sobrando, você conjura o Fulião do Caos. Ele vai entrar 3-4, um corpo bom, e vai renovar a sua mão com 3 novas cartas. O que normalmente significa você ganhar o jogo. Então, o Fulião do Caos é muito forte nesse deck. Então, daí passamos para nossos feitiços e instantâneos. Esse deck é muito pesado em descarte. 4 Inquisição de Kozilek, basicamente o descarte mais poderoso do Modern. A Inquisição de Kozilek custa 1 mana preta. O jogador ao revela a própria mão. Você escolhe um card que não seja terreno da mão dele, de custo convertido 3 ou menor. E o jogador descarta aquele card. Virtualmente, no Modern, você descarta, sei lá, provavelmente 80% das cartas da mão do seu oponente. É possível descartar com Inquisição de Kozilek, porque o Modern é um formato muito rápido. Então, não é raro você ter a mão inteira de cartas de custo menor ou igual a 3. Por isso, Inquisição de Kozilek é tão forte. Tão forte quanto é capturar pensamento. Capturar pensamento, feitiço, custa 1 mana preta também. O jogador ao revela a sua própria mão. Você escolhe um card que não seja um terreno da mão dele. E ele descarta aquele card e perde 2 pontos de vida. Ou seja, muito parecido com o que Inquisição faz. Só que Inquisição só descarta menor ou igual a 3, sem drawback. Você não perde vida. E capturar descarta qualquer carta com o drawback de você perder 2 pontos de vida. Então, são descartes muito fortes. São os dois descartes mais fortes de Modern aí. Próxima carta, Empurrão Fatal. Fatal Push. Carta que debutou em Kaladesh e mudou bastante a cara do Modern. O que ela faz? Ela custa 1 mana preta, é uma mágica instantânea. Que destrói a criatura alvo se ela tiver custo menor do que 2. É igual ou menor do que 2. Aí, caso você tenha revolta, Ao invés disso, destrua aquela criatura se ela tiver um custo de mana convertido igual ou inferior a 4. Se uma permanente que você controlava deixou o campo de batalha. O custo convertido igual ou inferior a 4, também basicamente se refere a quase todo o Modern. As criaturas, é difícil criatura de custo maior ou igual a 4. Então, ou seja, Empurrão Fatal muito forte como removo aí no formato. Próxima carta, Pilhagem Infiel. Pilhagem Infiel tem várias funções nesse deck. Vamos explicar o que ela faz primeiro. Pilhagem Infiel é um feitiço, custa 1 mana vermelha. E o efeito dela é, você compra 2 cartas e descarta as 2 cartas. Com o recapitular, ou seja, você pode reutilizar a carta do cemitério se você pagar 2 genéricas e 1 vermelha. Para que serve Pilhagem Infiel nesse deck? Função número 1, mandar almas penadas para o Grave. Ai tio, só isso? Sim! A primeira função é justamente, você mandar almas penadas para o Grave para usar o custo de recapitular. Mas já vamos chegar lá. Segunda função, mandar muitas cartas que você não vai usar no momento e utilizar a habilidade do Fulhão do Caos, que é redução de custo. Ou seja, você vai ter mais cartas no Grave, assim você consegue colocar o Fulhão mais cedo em campo de batalha. A terceira função é a mais óbvia, que é justamente você dar aquela reciclada na sua mão. Você manda cartas que você não quer, terrenos, ou o segundo Fulhão do Caos. Você raramente vai conseguir conjurar dois Fulhões do Caos de maneira eficiente. Se você tiver dois na mão, você vai conjurar um, o outro vai para o Grave naturalmente. Então, já que você tem dois, manda um para o Grave, já que você não vai utilizá-lo de qualquer forma. Então, é para isso que serve a pilhagem infiel. Próxima carta, dispensa apresentações. Raios Tepo aí de praticamente todos os formatos. Legacy, Modern, Pauper, né? Muito direto ao ponto. Próxima carta, Brutalidade Coletiva. É uma carta que é um absurdo por causa da sua versatilidade. O que é que Brutalidade faz? Você paga uma genérica e uma preta. É um feitiço que tem a habilidade de escalar com custos, descartar uma carta. Aí ela tem um efeito ou mais. O oponente revela a mão. Você escolhe uma carta instantânea ou feitiço e ele descarta a carta. Também pode ser menos dois, menos dois, numa criatura até o fim do turno. Ou ainda você dá um Drain, né? Você drena dois de vida e ganha dois de vida. Você pode fazer quantos efeitos desses você quiser, contanto que você pague o custo de escalar. O efeito de descartar é semelhante ao de pilhagem infiel, né? Você manda cartas para o Grave para engordar o Fulhão do Caos. Ou ainda você manda as almas penadas para você conjugar de maneira mais fácil. Então, você tem uma carta multifunção em uma só e ela é muito forte. Próxima carta, Manamorfose. Manamorfose é uma mágica instantânea que custa uma genérica e uma mana híbrida vermelha ou verde. Que ela faz o quê? Ela adiciona duas manas de qualquer combinação de cores à sua reserva e dá uma carta. Você compra uma carta. Para que ela serve? Basicamente, ela serve para você conseguir aquela maninha branca que você vai conjurar almas penadas na emergência. Ou você vai deixar duas manas para Terminate, para Findar ou Perfuração. Ou ainda você só vai reciclar e comprar uma carta. Se você tiver a piromante jovem em campo, você vai criar uma ficha de elemental e velocidade instantânea. Então, uma cópia de Manamorfose é muito bem-vinda nesse deck. Próxima carta, Findar. Findar, uma mágica instantânea, custa uma mana preta e uma vermelha e é um dos removores de criatura mais eficientes do formato. O que ela faz? Destrói a criatura alva e ela não pode ser regenerada. Ah tio, mas tem o Fatal Punch. Sim, o problema de Fatal Punch é que ela não mata criaturas de custo 4 ou maior. Apesar de ser a grande maioria do Modern 4 ou menor, sempre tem aquela criatura que escapa. Então, Findar está aí justamente para cobrir esta lacuna. Junto com ela está Perfuração Letal. O que ela faz? É um feitiço que custa uma preta e uma vermelha, destrói a criatura ou Planeswalker alvo. Ela pode ser um pouco pior do que o Findar por não ser instantânea, entretanto, ela está aqui justamente por causa da segunda parte. Tem alguns Planeswalker, como o Carne, como a própria Liliana, que são bem ameaçadores e é importante você ter uma resposta o mais rápido possível. Próxima carta é o segundo coração do deck, né? Linger in Souls, Alma of Penalas. O que ele faz? Ela custa duas manas genéricas e uma branca, é um feitiço, e você coloca duas fichas de espírito com voar, um, um, em campo de batalha, e ela pode ser recapitulada pelo custo de uma genérica e uma preta. Normalmente você não vai pagar esse custo aqui, você não vai pagar o custo principal, você vai pagar o custo recapitular, apesar do deck ter formas de pagar isso daqui também. Criaturas voar é o que você vai conseguir para matar o seu oponente, enquanto você cuida com os seus removos, você descarta os removos do seu oponente, e você vai dando aí, fazendo um pequeno exército de Almas Penadas e Elementais do Pirumante Jovem. E é assim que esse deck funciona. Última das suas instantâneas aí, Comando de Colagam. Ele é ao topo do seu custo de mana convertido, representado através de uma mana genérica, uma preta e uma vermelha. E o lance é justamente ele ter a versatilidade de poder usar dois dos efeitos. São quatro efeitos, você pode usar dois, e os quatro são muito bons. Quais são os efeitos? Devolver uma criatura do cemitério para sua mão, fazer com que um jogador descarte uma carta, destruir um artefato ou dar dois de dano a um alvo qualquer. Aqui no caso já mudou a nomenclatura, é criatura, jogador ou planyswalker, que vira alvo qualquer. Todos os efeitos são muito bons, são muito sinérgicos com o deck, por isso que usa três cópias. Você pode utilizá-la de várias maneiras. Ter descarte em velocidade instantânea é muito forte, especialmente se o teu oponente estiver em top deck, ele acaba de comprar a carta, você, e você, opa amigo, descarta essa carta, ele não vai conseguir se utilizar do benefício da carta que ele acabou de comprar, o que te dá praticamente um turno aí. Então o comando colagã é muito, muito, muito especial para esse deck. E aí nós temos outras mágicas, que é uma Liliana do Véu, dispensa apresentações, é praticamente o planyswalker mais poderoso do Modern, ela custa uma genérica e duas manas pretas, e o mais um dela, cada jogador descarta uma carta, que para você pode ser bom descartando almas penadas, o menos dois, o jogador alvo sacrifica uma criatura, é mais um removal aí, e o menos seis, você raramente vai usar, mas se você usá-lo é avassalador, você separa todas as permanentes de um jogador alvo em dois montes, ele sacrifica as permanentes dos montes à escolha dele, e você consegue fazer verdadeiros estragos com isso. E, como a gente comentou, Lua Sangrenta, que é um encantamento, custa duas genéricas e uma vermelha, os terrenos não básicos são montanhas, isso faz com que diversos decks de três cores, ou decks baseados em Tron Lens, praticamente tenham que recolher, porque é muito forte, é muito forte o efeito de você não deixar o seu oponente utilizar-se de manas. Então esse é o main deck, pessoal, vamos para o sideboard. Sideboard. O sideboard que o Jerry Thompson usou foi um Quarteirão Fantasma. Quarteirão Fantasma é um terreno que ou te dá uma mana incolor, a sua reserva de mana, ou você sacrifica e ele destrói um terreno alvo, e então o controlador desse terreno destruído procura um terreno básico e coloca em campo de batalha. Esse segundo efeito você pode tanto usar no seu oponente para fazer com que ele perca uma lenda importante, ou nas esperas de você usar uma lua sangrenta, você pode usar em um terreno seu para pegar um pântano básico, e você não tornar-se vítimo do seu próprio encantamento. Então, Quarteirão Fantasma aí tem essa dupla utilidade. A próxima carta é um Grave Hate, Magibomba Nihilista. O que é que ela faz? Ela é um artefato de custo uma genérica, cujo efeito é, sacrifica a Magibomba Nihilista, você exila todos os cards do cemitério do jogador alvo, ou seja, ela não te prejudica, ela só vai prejudicar o jogador que você escolher. E quando ela é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, você pode pagar uma mana preta, e se fizer isso, você compra uma carta. Então, ela acaba sendo aí, você virar e usar uma preta, você exila o cemitério do jogador, e ainda por cima, acaba ganhando mais um draw. O que é bacana, mantém aí o seu fluxo constante de card advantage. Próxima carta, Extração Cirúrgica. Extração Cirúrgica é a carta aí muito forte contra combos, que tem o seguinte efeito, ela custa uma mana preta firexiana, ou seja, pode ser paga com uma mana preta ou dois pontos de vida, e você escolhe um card de um cemitério que não seja um terreno básico, você pode dar aula em terrenos não básicos. Você procura qualquer número de cards com o mesmo nome no cemitério, na mão e no grimório do jogador, e exila. Aí depois disso, aquele jogador embaralha. Então, você consegue tirar uma carta-chave que esteja no grave do seu oponente. O que é muito bem-vindo em decks que tem descartes. Nós temos aí vários descartes, Então, você consegue mandar a carta-chave do seu oponente com Capturar Pensamento, Inquisição ou Brutalidade, e depois você acaba com a ameaça por completo, combinando ele com Extração Cirúrgica. Próxima carta, Brutalidade Coletiva. São duas cópias extras que entram no lugar de cartas como Removals, por exemplo. Você coloca os Removals no sideboard, coloca a Brutalidade para o main deck, deixando o deck mais consistente contra Combos, por exemplo. Nós já explicamos a função dela, então passamos para frente. Mais uma cópia de Liliana. A gente também já explicou a função de Liliana aí no deck. A próxima carta, Chuva Fundente. Chuva Fundente serve especialmente para decks que dependem demais da sua base de mana, como os próprios Trons. Ou ainda contra decks que tenham Mainlands relevantes. O que faz Chuva Fundente? Você paga uma mana genérica e duas vermelhas, é um feitiço que destrói o terreno alto. Se ele for um terreno não básico, ele causa dois pontos de dano ao controlador do terreno. Muitas vezes você também pode optar, mesmo perdendo a vantagem dos dois pontos de dano no controlador do terreno, de destruir a lente básica, já que a Lua Sangrenta cuida das lentes não básicas. Então você destruindo as lentes básicas de um oponente, você deixa ele completamente à mercê de não jogar. Próxima carta, Fúria dos Deuses. É um feitiço que custa uma genérica e duas vermelhas, que tem como efeito, ele causa três pontos de dano a cada criatura. Se uma criatura que sofreu dano dessa maneira morrer nesse turno, você exila ao invés de deixar no Grave. É muito importante contra decks que são rápidos. Esse é o mid-range, como a gente explicou. Então ele não é um deck rápido, então é muito importante você cuidar dos decks rápidos, que fazem assim quantidades insanas de criaturas rapidamente. Próxima carta é um mago fulminador, Fulminator Mage, que é uma redundância para a chuva fundente. É uma criatura que custa uma genérica e híbridas, preta e vermelha, preta e vermelha, do tipo elemental, xamã, cujo efeito é, sacrifica e destrói o terreno alvo não básico, poder e resistência 2-2 aí. O fulminador é muito importante se você estiver jogando contra Tron. É uma das coisas que enche o saco desse deck, como qualquer deck mid-range. Então você tem mais uma maneira aí de atrapalhar a base de mana. Pode ser com humanos também, humanos tem uma base de mana, se não entrou o frasco do Ether, uma base de mana muito sensível. Então o mago fulminador pode te ajudar nessa batalha aí. E finalmente, desgastar e rasgar, que é um spell bem legal, bem versátil, que ou de um lado é uma instantânea com custo convertido de 2, sendo uma genérica e uma vermelha, que destrói o artefato alvo. Ou uma mágica de custo uma branca instantânea, que destrói o encantamento. E você tem fundir, se você conjurar o custo uma genérica, uma branca e uma vermelha, você faz os dois efeitos. Então aí você tem uma uma carga de venta de 2 para 1 bem interessante. É esse o deck, pessoal. Nós jogaremos com ele nos próximos próximos semanas aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Deixem nos comentários. E vamos que vamos. Valeu, muito obrigado e até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!